Araceli Lemos Aqui Edson Júnior e o professor Araceli Lemos Boa tarde, companheiros, boa tarde Companheiras da Pan Amazônia Sou professor Edson Júnior e falo aqui neste ato Em nome do Instituto Popular Eduardo Laonde Que é uma organização da sociedade civil Que atua na educação popular e nos direitos humanos na nossa região Queria fazer uma salvação especial aos nossos irmãos e irmãs Que vêm de outros estados do nosso país E aqueles companheiros e companheiras que vêm Irmãos e vizinhos da Pan Amazônia Diferentes países que estão aqui presentes Esta décima edição do Fórum Social Pan Amazônico Tem uma, pra nós tem uma razão E uma motivação muito especial Porque ela se dá às vésperas De uma decisão muito importante que o povo brasileiro vai tomar Que é a virada de página que muitos irmãos nossos da Pan Amazônia já estão dando Como a Bolívia, como a Colômbia recentemente Que é um país que passou décadas sob julgo do neoliberalismo Que é este modelo assassino, esse modelo que mata Esse modelo político, social e econômico Destruição e de morte Que é o que infelizmente se abateu sobre o nosso país Da sua forma mais cruel e mais perversa Com essa versão fascista do neoliberalismo representada pelo governo federal O que nós estamos vivenciando no país desde 2018 É um projeto de morte É um projeto de morte da floresta É um projeto de morte dos rios É um projeto de morte do nosso povo E em outubro, o povo brasileiro está sendo chamado A virar essa página triste da nossa história Porque ou é isso, ou é o fim da nossa floresta Ou é o fim dos nossos rios Ou é o fim da população tradicional Então, este foro, este momento Que marca o congraçamento Que marca a solidariedade entre os povos Tem que terminar com um uníssono Fora o neoliberalismo do Brasil Fora o neoliberalismo da Colômbia Fora o neoliberalismo da Bolívia Do Equator, do Chile, da Venezuela De toda a América Latina Porque este modelo é o que produz a exclusão Aquela que nos coloca nessa condição de subalternidade E a nossa região não merece esse importunho O Brasil certamente vai dar uma resposta firme Nas urnas contra o autoritarismo Contra o genocídio dos nossos povos E esse fórum Para o Amazônico Vai celebrar esta pirata Histórica no Brasil Porque não amarecendo um destino triste Para sentir o mal Fora o Bolsonaro E viva E aí meu amor E aí meu amor Lembra de mim? Não lembra Não lembra porra nenhum Eu tinha cabelão e usava óculos O que é demais? Cléide de Santa B.S Eu estou... Estou fazendo doutorado agora Estou fazendo doutorado agora Estou fazendo doutorado 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 Estou buscando tua Estou buscando também Estou buscando mas não conseguiu contra os꼬�itar Estou buscando um candidato Estou fazendo dessa Não ainda. Não ainda. Eu tenho uma para você. Não ainda. Far away. Não ainda. O companheiro de Surina. Ah! Ah! Good to see you. Ok. Viva Colombia! Viva Colombia! Viva! Viva! Viva Indigenous! Viva! And there. Divina people. Viva lingua. Viva. And there both of them. No. We have over a hundred. Indigenous people. No. We can go from Colombia. Here? No. 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 And here I would say. How big is your group? 35. I would say. Might be like we're far, far, far away from here. Island. Icicle! Icicle!